A gente comprou pra você comer na viagem. Boa viagem. A gente cuida do tofe. Obrigada. Vamos embora, Carolina. Já está tarde. Não posso me despedir do tio Zé? Oh, meu amor. Você não pode entrar na delegacia. A ideia dela. Não cheira não, tofe. Vou voltar pra te ver. Juro que vou voltar. Juro que vou voltar. Juro que vou voltar. Juro que vou voltar. A gente tá fazendo tudo o que pode pra tirar o senhor daqui, tio Zé. É. Tudo. Não, eu não tenho importância nenhuma. Logo, logo eles vão ver a injustiça que eles estão fazendo. E eu quero saber como está a Lalesca. O que foi? O que foi? O que aconteceu com ela? Não, não. Sabe o que é, Tio Zé? É que... É... Levar a menina outra vez pro orfanato. Como? Mas pra que levou? Pra... Pra que levou? E eu fica com ela, pronto. Mas essas coisas são muito complicadas, Tio Zé. Coitada de Mila Lalesca, né? Coitada de meu boniquinho. Esta é a Carolina, de quem eu lhe falei, Sofia. Ah, mas... Ela é uma gracinha. Cumprimento o moço, Carolina. E esta é a Dona Elisa, tia da Carolina. Muito prazer, minha senhora. O prazer é meu. É... Eu ouvi falar muito bem aqui do seu orfanato. Bem, nós não dizemos que é um orfanato. É uma instituição educacional pra menores carentes. Você vai gostar muito daqui, viu, Carolina? E a senhora também, Dona Elisa. Eu tenho certeza que sim. Esses são seus novos amiguinhos, Carolina. Esta é a Carolina, a nova amiguinha de vocês. Tá? Pega a bandeja e vai comer, vai? Toma, Carolina. A senhora já tá muito bem, Dona Maria. Eu vou lhe dar alta hoje. Qual é o problema, Dona Mariana? A senhora ainda não se tá sentindo bem? Eu tô. Não, eu tô me sentindo muito bem. Foi muito bem tratada pelo Dr. Jorge. Foi muito bem tratada aqui na clínica, mas é... Eu... Tá bem, tá bem. Eu já sei. A senhora não está segura pra sair daqui, é isso? Pra sair daqui pra onde? Gente, eu não tenho pra onde ir. É difícil dizer, mas... Jorge, vamos adiar a alta de Dona Mariana até amanhã. Aí ela tem tempo de refletir, pensar pra onde vai. Tá? Tá bom assim, Dona Mariana? Alô? Ligação dos Estados Unidos pro senhor, Dr. Jorge. É o Dr. Murilo. Pode passar. Yes, Dr. Candeias speaking. Ok. Ah, Murilo? Tudo bem. Tudo ótimo. Você já tem o resultado dos exames pra mim? Sei. Sei, pode falar. O resultado é positivo, Jorge. Não há menor dúvida de que as amostras de sangue que você mandou são de mãe e filho. Não há dúvida de que as amostras de sangue que você mandou.